Você sabe qual é a diferença entre o modelo relacional e o modelo dimensional de dados? Esses dois modelos têm aplicações bastante distintas, mas eles são sempre cobrados em provas de concursos, tá? Principalmente nas provas de análise de informações que caem em todos os tribunais de contas praticamente hoje, cujas provas são aplicadas pelas bancas SESP e FCC. O modelo relacional tem algumas características que servem para o seu propósito, e o modelo dimensional que tem algumas outras características que servem para um propósito um pouco distinto. Então, a arquitetura de cada modelo, a organização de cada modelo, essas características vão depender justamente desses propósitos distintos. Enquanto que o modelo relacional está mais voltado para aqueles sistemas operacionais das organizações, aqueles sistemas que são utilizados no dia a dia das organizações para gerenciar suas diversas atividades operacionais, já os sistemas com que segue a modelagem dimensional, que a gente fala de Data Warehouse, OLAP, todos esses conceitos, estão associados àqueles bancos de dados que são utilizados para extração de informações úteis, relevantes, acionáveis para tomada de decisão. Então, vamos falar um pouquinho a respeito das características de cada um e o que é que vai distinguir um do outro, tá? Para começar, a gente vai falar dos dois bancos de dados relacionais. Como a gente falou, os bancos de dados relacionais, o modelo relacional, ele está mais voltado para aqueles sistemas OLTP, que são os sistemas de processamento de transações, tá? Esses sistemas, eles são aqueles que lidam com as atividades do dia a dia das organizações, aquelas atividades operacionais, como, por exemplo, cadastro de vendas de clientes, a realização de efetivação das vendas, o setor contábil da empresa que faz lançamentos, registros, e é o tipo da coisa que está sendo atualizado o tempo todo, é o tipo da informação que está sempre sendo manipulada, sempre sendo atualizada, tá? E é um repositório, tá? Que vai servir a propósitos específicos dentro da organização. Esses bancos de dados, esses sistemas operacionais, eles vão permitir o andamento das atividades cotidianas de cada organização. Então, ou seja, essas características, elas pedem que o banco de dados permita que se façam várias atualizações, modificações, inserções, remoções de dados, tudo isso com uma velocidade muito grande, tá? E aí, por isso, esses, os SGBDs, eles vão, os SGBDs relacionais, eles têm a característica de ser normalizados, eles vão ter menos redundâncias, tá? Ou seja, o mesmo dado vai estar representado, a gente vai procurar representar cada informação somente uma vez, para garantir que quando você for fazer uma alteração, por exemplo, uma modificação, uma exclusão, você só precise ir lá em um local específico do banco de dados fazer essa tua operação, você não precisa sair propagando por vários locais do banco de dados, assim, sensivamente. E aí, ele vai permitir que se faça esse tipo de operação, de atualização, de modificação, muito mais rapidamente, porque, justamente, a natureza dos sistemas que utilizam os bancos relacionais, assim, pedem, tá? Por outro lado, os bancos de dados que seguem esse modelo relacional, por serem normalizados, ou seja, terem menos redundâncias, tá? Eles vão ter mais tabelas, ou seja, eles vão... O modelo vai ficar um pouco mais complexo, com uma quantidade maior de tabelas, apesar de, geralmente, ocupar um tamanho menor de armazenamento, de volume de dados armazenados, do que o modelo dimensional, por ter menos redundâncias, ou seja, cada informação só está representada uma vez, mas esse modelo é mais complexo, como eu falei, tem mais tabelas. Isso, para você fazer consultas, extrair dados é mais difícil. E, por ser mais difícil a extração de dados, esses sistemas não são tão apropriados quando a gente quer uma base de dados, aquela com a formação tempestiva acionável para tomada de decisão. Aí vai ser o caso dos Data Warehouse, tá? Que seguem a modelagem dimensional. Essa modelagem dimensional, ela vai separar os dados de uma forma um pouco distinta. Ela vai ter somente dois tipos de tabelas. Assim, a gente vai ter o tipo da tabela FATO e as tabelas de dimensão, tá? Ao redor da tabela FATO. Essas dimensões, elas vão ser desnormalizadas, ou seja, a gente pode ter um grau maior de redundância de informação. Elas vão estar separadas, mais ou menos, por coisas que elas representam, como, por exemplo, clientes. A gente vai ter uma dimensão clientes. Enquanto que, na abordagem normalizada, um cliente que tem vários telefones, a gente armazenaria somente em um registro, na abordagem desnormalizada, que é a que os bancos de dados no modelo dimensional seguem, a gente poderia ter mais de um registro, tá? Mais de um registro dentro da mesma tabela, ao contrário do relacional, que a gente teria vários registros em uma outra tabela separada de telefones, para não incorrer em redundâncias das informações dos clientes. No modelo dimensional, a gente vai, por exemplo, repetir o mesmo registro do cliente várias vezes, cada um com o seu telefone diferente. Esse é só um exemplo bem grosseiro, tá, pessoal, para você entender. É que, um, o modelo dimensional, ele vai juntar todas as informações que você separaria em tabelas distintas, tá? Para não ficar com vários registros, várias cópias na mesma informação. No modelo dimensional, a gente vai juntar tudo isso, vai terminar replicando alguns registros, a gente vai ter uma certa redundância, tá? E aí, nesse modelo dimensional, ele vai facilitar, tá, que a gente extraia dados deles. Quando a gente extrair os dados desse modelo dimensional, a gente vai fazer as consultas, ela vai ter um requerimento menor de junções. Ou seja, enquanto no modelo relacional a gente tem uma tabela, a gente separou várias informações em suas próprias tabelas, e aí a gente vai ter que juntar tudo de novo, quando a gente quiser uma informação consolidada. No modelo dimensional, não. Como está tudo lá no seu próprio registro, lá, a gente vai poder extrair essas informações, tá? A gente vai poder extrair essas informações muito mais facilmente, sem precisar juntar informações de vários locais. Vai estar tudo, geralmente, assim, as informações associadas à mesma coisa, à mesma entidade do mundo real, elas vão ter associadas tudo na mesma dimensão, tá? E essas mesmas dimensões, elas vão estar ligadas a uma tabela fato, tá? Ou uma tabela de fatos, que essa tabela de fatos é a que registra uma ocorrência, tá? Cada ocorrência de um determinado evento. E aí, esses bancos, esses bancos que seguem a modelagem dimensional, principalmente os data warehouses, eles vão ter como característica a não-volatilidade, eles vão ser variantes no tempo também. O que é que isso significa, pessoal? Isso significa que os bancos de dados multidimensionais, os data warehouses, eles não vão ter essas atualizações frequentes de dados, essas modificações frequentes, que nem os bancos de dados relacionais. Na modelagem dimensional, geralmente, a gente mantém um histórico dos dados. A gente não apaga, modifica. A gente carrega, periodicamente, as informações do sistema relacional, passam por um tratamento, a gente agrega dados de múltiplas fontes, e aí a gente coloca todo tratadinho, todo modelado na forma dimensional, e a gente só insere uma vez e não ficar apagando, removendo, modificando os registros à medida que isso muda no sistema operacional. Por quê? Porque quando a gente, se a gente mudar, se a gente modificar, por exemplo, o cliente muda de cidade, se eu modifico, eu não tenho como enxergar uma perspectiva histórica. Eu tenho que guardar o dado antigo, o dado novo, e isso é registrado, tá? Lá no Dator House, tem várias técnicas para fazer esse gerenciamento, mas, em geral, o que se faz é colocar, por exemplo, uma data. Esse local, essa cidade, valia para esse cliente, dentro desse determinado período, dentro desse determinado período, de uma data até outra data, assim sucessivamente. A gente vai armazenando informações históricas para que a gente possa analisar as séries históricas nessa modelagem dimensional. Ou seja, no modelo relacional, a gente está orientado a múltiplas escritas, processamento de múltiplas transações simultâneas, muitas atualizações de dados. No modelo dimensional, a gente quer leitura de dados, a gente quer uma melhor performance para extração de dados, com menos tabelas no modelo, para menos junções necessárias, ou seja, para que a gente extraia mais facilmente, e a gente mantenha esses dados para que a gente possa analisar o histórico deles. Então, para a mesma quantidade de informações, talvez o banco de dados relacional, o modelo relacional, ocupe até menos espaço no banco de dados, já que ele tem menos redundâncias e tal. Mas ele vai ter um modelo um pouco mais complexo, tá? E o modelo dimensional, o modelagem dimensional, talvez até tenha um tamanho maior, mas o modelo vai ser menos complexo, com menos tabelas, o que vai permitir uma extração mais fácil do dado. E toda essa análise histórica, todas essas outras características, tá? Então, pessoal, de modo geral, essa é a diferença, tá? Entre o modelo relacional e o modelo dimensional. Se você tiver alguma dificuldade nesse assunto, eu espero que tenha esclarecido direitinho para você, tá? Então, é isso. Eu espero que você tenha gostado dessa dica, dessa dica de hoje. Fique ligado aí para os nossos próximos encontros, tá? Se você gostou, curta esse vídeo, tá? Compartilhe com seus amigos que também estão estudando para tribunais de contas, para o TCU, para os tribunais de contas estaduais e municipais. E também para aquele pessoal que está estudando para fiscos, de repente, que esse assunto tem caído bastante também nas provas dos fiscos estaduais e municipais, tá? E até, de repente, vai aparecer na Receita Federal. Então, é isso, pessoal. Um abraço. Até o nosso próximo encontro.